Música A Justiça Capixaba ganha uma nova mesa diretora no mês de outubro. O Tribunal Pleno se reúne para escolher presidente, vice-presidente e corregedor do órgão que vão atuar no próximo bienio 2014-2015. Quem explica como funciona essa eleição é o diretor de Câmara, Lanúcio Pimentel de Resende. A eleição do presidente, do vice-presidente e do corregedor-geral de justiça, elas ocorrem atendendo uma determinação do CNJ sempre no mês de outubro. Tem que ser com pelo menos 60 dias antes do término do atual gestão. Essa eleição ocorre em sessão do Tribunal Pleno, órgão máximo do Poder Judiciário Capixaba, em que segue a ordem, primeiro a eleição do presidente, depois do vice-presidente, corregedor-geral de justiça e demais membros que vão ocupar algum cargo de direção no Poder Judiciário. A eleição ocorre por escrutínio secreto, ou seja, em cédula fechada, o voto é fechado, o voto não é declarado de forma aberta. E existe maioria absoluta dos seus membros para que um desembargador seja eleito presidente. Pode ser escolhido, ou melhor, pode se candidatar desembargadores dentre os mais antigos da casa que ainda não tenham exercido o cargo. Caso ocorra empate ou nenhum dos candidatos atinjam o voto da maioria absoluta, é feito um segundo escrutínio secreto entre os dois mais votados ou os que empataram, até que um deles atinja a maioria absoluta. Se em terceiro escrutínio secreto nenhum dos candidatos atingirem a maioria absoluta, então considera-se eleito o desembargador mais antigo. Lembrando que antiguidade é tempo de serviço, tempo como desembargador. Nessa data, escolhem também o vice-presidente e, posteriormente, o corregedor-geral de justiça. O regimento interno, ele veda a reeleição, salvo quando todos os nomes de desembargadores que atuam no Poder Judiciário já tenham exercido os cargos. Então, como regra, é proibida a reeleição. Após a eleição, que ocorre no mês de outubro, feito pelo Tribunal Pleno, a posse se dá na última sessão do Tribunal Pleno do mês de dezembro, onde é feito, então, o desembargador eleito ou os desembargadores eleitos tomam posse e entram em exercício um dia após a posse. O Tribunal Pleno se reúne em sessão ordinária exclusiva para esse fim, onde, então, é dado posse ao presidente, vice-presidente e corregedor, com a presença do procurador-geral de justiça, que é o representante máximo do Ministério Público, e também com as autoridades presentes, normalmente o governador, onde, após ele ser empossado no Tribunal Pleno, ele desce a rampa do Tribunal e faz a revista A Tropa, que é um ato solene e formal, onde ele, então, é empossado e assume a liderança do Poder Judiciário Capixaba. Lá não se destaca ainda a responsabilidade que a nova mesa diretora tem com o Espírito Santo. A responsabilidade da mesa diretora é continuar dando a credibilidade que o Poder Judiciário tem alcançado junto à população nesses anos, no sentido de maior celeridade e efetividade das decisões judiciais, dando continuidade aos trabalhos que têm sido implementados nesse bienio, sobretudo com o poder, com a justiça eletrônica, com a virtualização dos processos e o acesso de forma mais rápida e celere ao Poder Judiciário.